E no vídeo de hoje, eu fui desafiada a tentar descobrir quem é a Laura de um jeito fácil, médio e difícil. Será que eu vou conseguir? Bom, e esse desafio consiste em quê? Algumas provas, fácil, médio e difícil, onde o Júlio e a Helena estão aqui para dificultar o meu meio de campo e tentar atrapalhar, eu tentar descobrir se é a Laura que fez as provas. Enfim, vocês vão entender por aí, então bora pra primeira prova, que eu tenho certeza que eu vou, assim ó, acertar tudo e descobrir quem é a Laura. Não, 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 não. Bora lá. Bora. Bom, a primeira prova consiste em quê? A Laura, a Helena e o Júlio, cada um vai montar uma cesta. Vai aqui escolher entre um desses salgadinhos, entre uma dessas bebidas, um desses chocolates, um dessas bolachas e um dessas balas e vai montar uma cesta aqui. Cada um vai montar uma e eu vou ter que avaliar pra saber qual vai ser a cesta da Laura através dos, das comidas dela, né? Ou, enfim. E, já sabem, né, Júlio e a Helena estão aqui para me dificultar. Exatamente. A gente também conhece um pouquinho do negócio da Laura. Então, é isso. Então, bora lá. Então, pessoal, eu vou ser a primeira pessoa a montar e vou tentar dificultar o máximo pra gente. A Laura gosta... Acho que é isso. Azedinho e clube. As bolachas... Chocolate branco. Aqui eu estou bem natuza, porque ela gosta muito de chocolate branco, mas tem dois amores que ela adora, tem chocolate branco que ela ama, tem N&S e tem esse pingueirovo. Então, essa aqui vai ser um chute. Eu vou chutar este. Nas bebidas, também dá um problema, porque a Laura gosta muito. Por mais que ela passe no tome, mas tem esta opção, esta opção e esta, eu sei que ela gosta. Mas, eu vou nessa. Ah, agora aqui na saudade, eu não sei o que escolher. Eu vou pegar... Ai, meu Deus. Aqui está meu kit. Vamos ver se eu vou confundir a gente. Pessoal, eu vou começar aqui em montaninha feita. Eu gosto bastante de salgadinho. E os que eu mais gosto são esses três aqui. Mas, como eu só tenho que escolher um, eu acho que eu vou escolher dois. Agora, a de bebida, né? Eu não gosto muito de refrigerante. Mas, os que eu mais gosto é esse e esse. Mas, eu prefiro um pouquinho mais esse. Próximo. Ai, eu sou em dúvida em tudo. Eu tenho medo, eu gosto desse e desse. Eu desço. Ai! Vai, esse. Desce. Desce. E daqui, eu prefiro... Mas, eu acho que... Não tem. Tá pronta. Gente, eu acho que a bala que a Laurinha mais gosta é essa da gente, que é bem colorida. E a Laura ama arco-límpicos. E esse biscoito, eu acho que eu tô bem em dúvida, porque ela ama todos esses. Mas, eu acho que esse daqui é o preferido dela, porque ela ama os que ela te deu. Então, eu acho que... E aí Eu acho que esse daqui... Proceiro do mercado já90. Tá pronta. Aí eu gosto de refrigerante. Tá difícil. Porque ela gosta de todos. Mas eu acho que esse daqui. E o Salgadinho, nossa. Ela ama esse daqui. Em todas as viagens, ela come esse. É isso. Eu acho que ela gosta de tudo isso. Jéssica, e aqui está a primeira cesta que foi montada para você adivinhar se é da Laura ou não. Meu Deus. Tá. A cesta está com a minha cara. Acho que o montado foi para mim, não é não? Tá. Tá bom, já vi a primeira. Já avaliou bem? Vou buscar agora a próxima cesta. Tá bom. Jéssica, aqui está a cesta número 2 para você avaliar se é a cesta da Laura ou não. Tá. Aqui repetiu esse. Repetiu esse. Tem alguém tentando me enganar. Mas lá era um outro chocolate, mas a Laura gosta muito desse. E lá tinha outro refrigerante, mas ela gosta muito desse. E o Salgadinho era diferente também, mas eu acho que ela gosta muito desse. Esse aqui está muito com a cara da Laura. Está mais com a cara da Laura do que aquele. Aquele tem mais minha cara, por causa do Guaraná e do chocolate. Esse aqui é a cara da Laura, esse chocolate aqui. Tá, deixa eu ver a terceira então. Tá bom, vou buscar a terceira cesta. Tá bom. Jéssica, aqui está a terceira cesta para você avaliar se é a da Laura ou não. Tá bom, ela realmente gosta disso, gente. Se vocês gostam da Laura, esse aqui repetiu nos três. Então realmente tem duas pessoas aí tentando me enganar muito seriamente, tá? Bora. Agora a dificuldade, porque cada um tem um chocolate. Mas dois escolheram Guaraná. E o Salgadinho, cada um escolheu um. Ai, meu Deus. Não sei, porque eu acho que o Kinder Ovo, a Laura gosta muito. E eu acho que faz muito sentido aquele. Eu acho que é... Eu acho que é a cesta da Laura. Ai, meu Deus, eu estou confusa. Mas eu acho que a que tem mais a cara da Laura é a número dois. Jéssica, agora que você fez sua escolha, Laura, por favor, traga a sua cesta, Laura. Não acredito. Laura, dá um de Doritos, Laura. Eu gosto de Doritos. Laura, você está... Não, está tentando me dificultar. Não. Eu jurava que você gostava daquele de requeijão. É porque tem vários lugares que não tem Doritos, né? E o Kinder Ovo? O Kinder Ovo, porque tem chocolate branco. Meu Deus. Tá bom, já comecei bem. É, eu também não fui muito bem nessa brincadeira, não. Meu Deus do céu. Errei rude. Errei feio. Então, vamos agora para o próximo desafio. Por enquanto, você já está... Mal. Nota Dó. Bora. E agora, o próximo desafio é o desafio do... Desenho. Eles têm um desenho para pintar em apenas dois minutos. Quanto tempo? Dois minutos. Podia. É pequenininho o desenho, pelo amor de Deus. Então, eu vou só arriscar o desenho. Não, tem que pintar e tentar fazer com que eu acerte, né? O caso, erre, né? Porque vocês estão tentando me confundir demais. A Laura vai pintar o dela, o Júlio dele e a Helena dela. E aí, eu vou tentar adivinhar qual é o desenho da Laura. Então, vocês terão dois minutos e eu vou dar tchau para vocês. O Trupezo está aqui esperando a sua... Agora, eles vão ficar aí e eu vou... Tchau, tchau. Quando eu falar já, você vai marcar o tempo, tá? Tá bom. Já, vizanzinho. 30 segundos. Tá. Senão, a gente não sabe o que está fazendo, né? Ai, meu Deus. Preparados, meninas? Eu já comecei. Não, espera. Tá. Uai. Podemos começar? Podemos, Jéssica? Estão valendo! Como a Laurinha gosta de muitas cores, eu vou fazer várias cores aqui para tentar confundir a Jéssica. Eu estou fazendo aqui o original, né? Eu estou tentando fazer a pequena sereia. No caso, eu vou fazer a pequena sereia, né? A Laurinha está me copiando. Não é para confundir a Jéssica? Eu acho que... Tem quanto tempo? Oi? Só? Já foi 30 segundos. Falta 1 minuto e meio, minha. Pinta rápido, você não vai dar tempo não, hein? Estou pintando... Ah, é muito pouco! É, oi? Ai, eu estou muito vermelho. Verdadeiro. Nossa, meu lápis não está funcionando? Não é lápis, eu tenho aqui. Um minuto! Falta só um minuto, gente. Falta só um minuto. Eu tenho que ir muito rápido. Meu Deus. O lápis está sem ponto. Meu Deus, eu vou estar ficando sem ponto. Pega outro lápis, pega outro lápis. A Laura está só na canetinha, Laura. Malandra. Falta só 30 segundos. 50 segundos, 50 segundos. Meu Deus. Eu vou deixar ela sem pele mesmo. Calma. Tem, tem, tem laço. Tem laço aqui. Quanto tempo? Tempo esgotado. Tempo esgotado. Parou, 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 parou. Parou, 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 parou. Juntos desenhos. Pera, pera, pera. Não vende não, vende não, Jéssica. Não vende não. Pessoal, então, aqui, ó. Então, pessoal, ó. Este é o da Laurinha. Este é o meu desenho. E este é o da Helena. Então, agora vamos chamar a Jéssica para ela ver se ela vai descobrir quem que é o da Laurinha. Muito bem, Jéssica. Agora, iremos te mostrar o desenho. Você quer ver os três desenhos de uma vez ou um por um? Primeiro eu vou ver um por um. Um por um? É. Primeiro desenho é este. Está lindo esse, hein? Está a cara da Laura, esse aqui. Todo colorido. Este é o segundo desenho. Este está a cara da Helena. E este é o terceiro desenho. Eita. A Laura é bem detalhista, assim, tipo, realista. Ela quer pintar como se fosse a sereia, entendeu? Mas eu acho que este aqui é mais a cara da Laura, porque a Laura é, tipo, toda colorida, unicórnia e etc. Eu acho que este é o da Laura. Essa é a sua decisão? Sim. Tem certeza? Não. Então, vamos lá. Me dá aqui. Jéssica, primeiro iremos te mostrar o desenho da Helena. Está bom. Helena, leva só o meu desenho. Ai, meu Deus! Eu acertei! Estou conhecendo bem a Helena, hein? Esqueci, hein? Pelo menos a Helena eu conheço, gente. Agora o próximo desenho... Adelante, desafio, né? O próximo desenho é o meu desenho. Júlio, você está dificultando demais no meio de campo? Laura, por favor, leva o seu desenho. Falei. Ela é a gente que está fazendo mais realista mesmo. Você acaba de não marcar pontos novamente. Vou marcar mais um ponto. Vamos então para o próximo desafio. Ai, por que eu não falei que era ela aqui? É que eu tentei confundir o máximo, porque ela gosta muito de colorido, por isso que eu botei tudo colorido. E por quê? Aonde que eu caí? Um colorido. E agora o próximo desafio é o quê? Nós temos aqui ingredientes para montar um sorvete. Sorvete, coberturas. Temos quatro opções. Três opções de sorvete, coberturas, quatro opções. É napolitano esse aqui, tá? Napolitano, morango, creme e flocos. Quatro opções de cobertura de caramelo, chocolate branco, tutti-frutti e groselha azul. Tubete. Três opções de tubete. Três opções. E quatro opções de acompanhamentos. Esse aqui é Skittles, está tipo uma balinha. M&M's, chocolate branco, picadinho e marshmallow. E aí... Vai poder escolher uma opção dessa, duas dessa, uma dessa e duas dessa. Eles vão montar o sorvete, que a Laura, né? A Laura vai montar o sorvete dela. O Júlio, o que ele acha que vai me enganar novamente. E a Helena também. E a Helena também. Eu vou tentar descobrir. Qual que é o da Laura. E vamos ver se eu fosse um bufê de sorvete, se eu faria o sorvete que a Laura gosta. Sem ela, né, estar de novo. Então, vai para o escritório que eu irei começar a montar os sorvetes. Então, pessoal, vou começar agora a montar os sorvetes que eu acho que a Laurinha montaria. Eu tenho que escolher um sorvete. Eu estou em dúvida em três aqui. Estou em dúvida entre esse, esse e esse. Mas, dessa vez aqui, eu acho que eu vou escolher... Eu acho que eu vou escolher este. Então, aqui está... Eu já escolhi a massa do sorvete. A cobertura é outra dificuldade de mim muito grande, porque a Laura ama a cobertura. Tem chocolate branco, que ela gosta bastante. Muito importante. E tem também o groselho azul. Dessa vez, eu vou escolher essas duas aqui. O groselho azul é muito dificultante. E este aqui também. Desses ingredientes aqui, eu vou escolher... É um só, né? Eu acho que eu vou... Este aqui. Agora, aqui também é bem complicado, porque é tudo coisa que ela gosta muito. Então, eu acho que eu vou escolher... Este aqui, porque ela é louca com isso, não tem jeito. E agora que vem o Dilema. São três coisas aqui que ela gosta muito. Acho que eu vou escolher... Este aqui. Gente, então, aqui está a minha cesta. É sorvete de flocos. Cobertura de groselho azul e tutti-frutti. Tuberto de brigadeiro. Chocolate branco e... Marshmallow. Montar, então, a cesta da Laura. Sim. Qual vai ser a massa? Eu acho que a massa vai ser essa. Ai, você não... Deixa eu pôr você aqui na cesta. Então, a Helena escolheu o flocos. Uma de todas as coberturas. Duas. Duas. Tem tutti-frutti, caramelo, chocolate branco e groselho azul. Eu acho que essa... Chocolate branco. E essa. Tutti-frutti. Agora, dessas tubetes, só uma opção. O que é esse? Esse é Floresta Negra. Floresta Negra. Qual que é o sabor? Ah, chocolate com morango, parece. Não sei. É um chocolate. Eu acho que esse daqui, por lá, é um brigadeiro. Brigadeiro. E desse aqui? Aí são duas opções. Duas? Isso. Acho que esse... E... Esse é Skittles, esse é M&M's e esse é... O contrário, esse aqui é... Esse é o M&M's. Esse é Skittles. Esse é o M&M's e esse é o M&M's. Próximo negócio. Tá bom. Muito bem, Laurinha. Qual vai ser o seu sorvete que você vai montar nesse bife de sorvete? Pode escolher uma opção de sorvete. Mas esse daqui é tudo junto. Não, tudo junto. Ou é o... Então eu prefiro esse. É o... Napolitano. Eu prefiro Napolitano. Morango, creme ou flocos. Napolitano. Tudo junto, os três misturados? Sim. Duas coberturas. Duas? É. Tutti-frutti, caramelo, chocolate branco ou groselho azul. Essas duas. Groselho azul e... Tutti-frutti, chiclete. Esse pode escolher duas. Um só. Só um. Chocolate com morango, tubete vazio ou brigadeiro. Brigadeiro. E aqui você pode escolher duas opções. Entre chocolate branco raspado, Skittles, M&M's e Marshmallow. Então, vamos por aqui. Então, essa foi a escura da Laurinha. Sorvete de Napolitano. Cobertura de roseli azul com tutti-frutti. Rasta de chocolate. Tubete de brigadeiro. Rasta de chocolate. E M&M's. Jéssica, aqui está a primeira cesta de sorvete. Sorvete Napolitano. Cobertura de tutti-frutti e groselho azul. Tubete de brigadeiro. Raspa de chocolate branco. E Marshmallow. Tá. Eu diria que isso aqui é da Laura. Mas, como eu já fui gongada e errei feio nos outros, eu prefiro olhar o próximo. Só para ter mais dúvida mesmo. Então, tá bom. Vamos buscar a próxima. Tá bom. Jéssica, aí está a segunda cesta para você avaliar. Temos sorvete de flocos. Mudou só o sorvete. Cobertura de tutti-frutti e groselho azul. E o tubete de brigadeiro. E o chocolate picado e marshmallow, né? Isso. Mudou só o sorvete. Exatamente. Agora vamos então para... Mas eu ainda acho que entre essa e aquela, eu acho que a cesta do... Do Laura. Do Lauro. Não, para de me confundir. Eu acho que a cesta do... Como é que é o nome? Napolitano é a da Laura. Tá. Porque essa está igual. Só mudou o sorvete. Mas eu acho que entre flocos e napolitano, acho que a Laura prefere napolitano. E ainda temos a terceira cesta. Vou buscar. Não sei. Aqui está a terceira cesta com os itens de sorvete. É, a terceira cesta a gente pode perceber que a Laura realmente deve gostar disso aqui, né? Porque também repetiram. Esse aqui então também já não tenho dúvida, já elimino por isso. A cobertura também. Agora o que mudou foi a cobertura de chocolate branco. Sorvete de flocos. Foi uma surpresa para mim. Mas isso aqui... É muita cara da Laura isso aqui. Tipo assim, tem dois, tem isso aqui. A Laura foi. Eu acho que se foi a Laura, ela se entregou nisso aqui. Se foi a Laura, ela se entregou nisso. Porque assim, marshmallow. Entre marshmallow e isso aqui... Eu duvido que a Laura ia dispensar isso aqui. A minha surpresa é um sorvete de flocos. Porque eu falei no outro que eu acho que ela não escolheria sorvete de flocos. Mas pelo chocolate branco. Dois escolheram o napolitano e um escolher o flocos? Não, um escolher o napolitano e dois flocos. Dois escolheram flocos. Tem alguém pensando me enganar com um sorvete de flocos. E no fim, me ajudou eu acho. Porque isso aqui é a cara da Laura. E eu acho que essa é a cesta da Laura. Essa é da Laura? Eu acho que essa é da Laura. O que você está rindo? Não é? Vamos lá. Não é? Essa é a cesta da Helena. Mentira. Gente, é impossível. A Laura é louca. Não, a Laura está tentando me gongar. Não é possível. A segunda cesta. A segunda cesta é quem? Também era sorvete de flocos. É sua? Sim. De novo. Obviamente. Gente, como pode? Eu prefiro o marshmallow. Eu prefiro o napolitano. Não, eu conheço a Laura. Eu conheço ela, mas eu sou tão burra. Porque assim, eu estou tentando. Espera. Eu estou tentando entender a mente de todo mundo. E eu estou me dando muito mal. Olha, sinceramente, eu acho que ela prefere o flocos. Não. Eu falei. E o napolitano, mas juntando os três sabores? Eu falei. Ela prefere napolitano. Helena, qual que ela prefere, Helena? Flocos. Eu acho que é flocos também. Não, eu falei, cara. Se ela puder escolher. Só que quer. Helena, por que você foi escolher isso aqui, Helena? Cara, isso aqui me ferrou, amigos e amigas. O dia a ir lá, a gente ama. Pois então. E no vídeo ela falou, eu te adoro. Mas eu prefiro o marshmallow. Tá bom, vai. E ainda mais que a cobrada. Assim, pronto. Tá bom. Eu acertei zero ponto. No meu desafio de hoje, você marcou. Zero ponto, gente. Gente, eu não conheço minha filha. O que que tá acontecendo aqui, gente? Pera. Cancela, cancela. Muito obrigada. Laura, mas é mentira. Eu te conheço. Mas aí, eu não sei o que acontece por um... É que vem uma coisa parecida. Hum, acho que é isso aqui. Eu não acertei. Não é possível uma coisa dessa. Eu tô chocada. Gente, sério. É, então foi isso, né, meninas? Bom, pessoal, e eu aqui... É o que, Laurinha? Como que ela não acertou, tipo? Gente, não, eu não acertei. Tudo óbvio. Não, mas se eu não tivesse falado... Júlio, sério. Eu falei várias vezes. Ela falou de cara. Essa é da Laura. Essa é da Laura. A primeira, eu falei, essa é da Laura. Aí veio o outro e botou o sorvete de flocos. Eu falei, não é o da Laura, porque é flocos. A Laura não gosta de flocos. Aí veio esse ser humaninho aqui, ó. E me colocou isso aqui. E o sorvete de flocos de novo. E o sorvete de flocos. Aí eu falei, pronto, é esse. Porque o outro com flocos não combina. E também botou o sorvete branco também, ó. Mas eu não gostei da cobertura de chocolate branco. Mas só as padinhas de chocolate branco. Eu odiei. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo e se você acha que você acertar... Você acertaria quem é a Laura nesse desafio? Ou quem é a Helena? Ou quem é o Júlio? O Júlio não. O Júlio tava tentando ser a Laura o tempo inteiro. O que é isso? Se você gostou, não esquece de deixar muito like. Se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Bye, bye. Vai, vai, vai. Te amo de coração. A Laura tá todo mundo mais pra terminar. Então é isso. Tchau. 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 Tchau.